Estofados confortáveis, duráveis, com fino acabamento e além de tudo isso, com ótimos preços que cabem no seu bolso, você encontra aqui em Bauruna Adult Estofados. E só pra começar, eu vou apresentar pra você esse conjunto que tá num mega oferta, hein? Chenille, 3 de 2 lugares, a partir de 10 parcelas de 125 reais, hein? E eu vou melhorar pra você. Você leva de graça pra casa esse puff. Imperdível, né? E tem mais oferta, né, Carlão? É isso aí. Tô trazendo aqui esse aqui que é o Style, 2 lugares mais chese. Ele tá vindo super preço, a partir de 10 pagamentos de 80 reais. E detalhe, você ainda ganha 4 almofadinhas de brinde. Olha que bacana, você ainda ganha 4 almofadas pra você, ó, enriquecer a sua casa. E tem mais oferta, né, Carlão? Tem. Esse aqui que é o Madrid, 3 lugares. Ele também com preço super legal, no tamanho de 70 centímetros cada assento. Assento retrátil, encosto reclinável, super legal. A partir de 10 pagamentos de 170 reais. 10 pagamentos de 170 reais. Olha só o tamanho desse estofado, né, Carlão? Exatamente. 3 assentos retrátil e os 3 encostos reclináveis. Super legal. Vem pra cá ver. E qual que é o endereço da loja? Aqui é a loja 2, Avenida Comendador José da Silva, Marta, 9 e 5. E a loja 1, que é a Avenida Orlando Aniel, 7 e 77. Agora, se você precisa de um pouco mais de exclusividade, a DUT faz sob medida. Entre em contato no telefone que tá aparecendo, né? É isso aí. DUT Estofados. DUT Estofados. DUT Estofados. DUT Estofados. DUT Estofados. Obrigado.